E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Bom, hoje vou falar por que o Brasil é um desastre na vacinação, um desastre mundial se comparado com todos os outros países do mundo. Beleza? Mas antes da gente entrar no assunto, eu peço pra você deixar um like aqui, compartilhar o vídeo e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu gravar vídeo. Beleza? Pessoal, os bolsonaristas, o próprio presidente da república, tem divulgado de que o Brasil é um sucesso na vacinação, que tá tudo indo muito bem, líder do governo dizendo que a gente tá no caminho certo, ó, o grande caminho certo aí, né? Morrendo 3.500 pessoas por dia, eles acham que a gente tá no caminho certo. Só que esses números que eles têm divulgado, como quase tudo que vem da esgotosfera bolsonarista, não é bem assim, né? Eles gostam de dizer que o Brasil é o sexto que mais vacinou, o Brasil tá muito bem, é o sexto que mais vacinou, só que, né, sem contar ali pro desavisado, que o Brasil é a sexta maior população do mundo. Então é óbvio que em números absolutos a gente vai tá bem posicionado nesse sentido. É o mínimo, é o mínimo esperado. Aliás, é bom lembrar ainda que em fevereiro o Eduardo Pazuello, nosso grande ministro da saúde, disse que em fevereiro a gente estaria liderando o ranking de vacinação de números absolutos. A gente seria o primeiro colocado. Obviamente a gente não tá, né? Obviamente a gente não tá. Primeiro que a gente tem um ministro da saúde que é um inapto, né? Que é um, enfim, é um sujeito assim que... Eu não sei se ele sabe ligar o Lé com o Cré, né? O Eduardo Pazuello. E a gente tem, é claro, um presidente da república que é negacionista, que fez de tudo pra gente não ter vacina até agora, né? E agora resolveu mudar a fita e dizer que sempre defendeu a vacina, que a vacina é uma maravilha, que tem que ter a vacina. O Paulo Guedes essa semana disse que a gente vai retomar a economia com a vacinação e etc. Lembrando que é o Paulo Guedes que lá no início da pandemia disse que com 4, 5 bilhões a gente extinguia o coronavírus, né? Ele também disse que ele tinha arrumado acho que 40, 50 milhões de testes aí por mês, né? No Reino Unido, que ia trazer pro Brasil. Obviamente, essas coisas não andaram mais uma historinha do Paulo Palestra. Voltando aos números comparado com outros países, o Our World in Data, que é, enfim, um site que compila dados de diversos assuntos de saúde, de poluição, enfim, tem de tudo lá no site. Eles compilaram também, né? O número de vacinação a cada 100 habitantes. Ou seja, é um número que você pode comparar com outros países. Afinal, a gente tá comparando a cada 100 habitantes. E o Brasil, nesse ranking, ocupa a belíssima posição de 73º. 73º no ranking de vacinação do mundo comparado aí a cada 100 habitantes. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, outros países, os Estados Unidos, né? Claro, não dá pra comparar tudo com os Estados Unidos, etc. Mas tinha prometido vacinar 100 milhões, aplicar 100 milhões de doses em 100 dias. O Joe Biden conseguiu fazer esses 58 dias. Claro, não só por mérito dele, dos Estados Unidos ser um país rico, etc. Mas até mesmo o ex-presidente Donald Trump não era um negacionista da vacina, como é o nosso presidente da República. Como foi durante todo esse tempo Jair Bolsonaro. Então, o sucesso de outros países, do Chile, que teve 30% da população vacinada, o Reino Unido vacinou metade dos adultos e as mortes no Reino Unido caíram pra 17. Ou seja, a gente vê que a vacina é a única saída pra gente parar de empilhar corpos aí de brasileiros aí um em cima do outro, de acabar com a superlotação nas UTIs. E de, claro, reabrir tudo, voltarmos ao normal, voltarmos a ter vida normal, da nossa economia poder crescer. O único jeito é com a vacina. E o Jair Bolsonaro, né? Ele tem dito aí também que não. A gente tá negociando lá desde o ano passado, lá desde agosto. O que é mentira. Mentira. Mais uma mentira. Quase que é um mitômano. Não para de mentir. Eu já gravei um vídeo que eu vou deixar no final desse vídeo, que é um vídeo onde eu mostro os documentos da Pfizer, os documentos do Instituto Butantan pro Ministério da Saúde, que não tiveram resposta nenhuma. Inclusive, a gente teve a vergonha internacional do CEO lá da Pfizer ter ido na imprensa dizer que o governo brasileiro simplesmente não respondeu. E sabe por que não respondeu? Porque o Jair Bolsonaro ficou por todo esse tempo desacreditando a vacina. Olha o que ele fez com a Coronavac. Aliás, a gente tá nesse número de 73º no Our World in Data graças à vacina do Butantan. Graças à vacina do Brasil, a vacina que tá salvando vidas. A vacina que Jair Bolsonaro, tempos atrás, dizia que era a vacina, que não tinha eficácia, que era como um cara ou coroa, que era 50% de chance de dar certo ou de não dar, né? Obviamente distorcendo os números da vacina, sendo que é uma vacina que tem eficácia de 100% em casos graves e moderados. É uma vacina que fez aqui em São Paulo, as pessoas de 90 anos acabar com as mortes praticamente por Covid. Pessoas de mais de 80 anos que já foram vacinadas, os números vêm diminuindo drasticamente, porque a vacina é a única solução, é a única saída. E não adianta agora esse governo aparecer em público dizendo que negociou, que defendia a vacina. Mas, pelo amor de Deus, isso nem o gado mais gado do mundo consegue acreditar. Porque sabe que o Jair Bolsonaro sempre foi um negacionista, que ele sempre apontou o dedo pra criticar a vacina. E justamente por isso ele não respondeu a vacina a Pfizer quando tinha que responder lá em agosto. Então, cuidado com essas mentiras. Ainda, pra piorar, né? Ainda tem um dado. Que aqui, dadas as condições, a vacina que a gente tem, blá blá blá, apenas 2% da população foi vacinada com a segunda dose. E é só com a segunda dose que a pessoa consegue a imunização completa. Então, a gente tá muito atrás e tá, sim, passando vergonha. Cuidado com este papinho que o governo agora tenta dizer que é bom samaritano, que é a favor de vacina, que é a favor de ciência. Mentira! Não vamos deixar. No final desse vídeo tem um vídeo pra você assistir, pra você ver os documentos da Pfizer que rolaram no ano passado e o governo não respondeu. E pra fechar esse vídeo, eu vi um comentário do Francisco Razo no Twitter que ele diz o seguinte, chamar Bolsonaro de genocida não é muito preciso. Genocidas buscaram aniquilar uma determinada etnia em nome da proteção e superioridade de sua própria etnia. Bolsonaro não pensa nesses termos. É pior. Sua desumanidade é mais difusa. Seu desprezo pelo próximo, mas universal. E é essa a verdade sobre Bolsonaro. Inclusive, que agora ele tenta perseguir adversários políticos que falam a verdade, que falam sobre o seu governo que desprezou as vacinas, que desprezou a vida durante todo esse tempo e que desprezou a pandemia. A gente não vai esquecer e vai, sim, responsabilizar o Jair Bolsonaro. E como disse também o Kim Kataguiri, em discurso lá no plenário da Câmara dos Deputados, a responsabilidade sobre o genocídio do povo brasileiro, que está morrendo graças a um governo inepto, negacionista, canalha, pilantra, vai cair sobre o Congresso Nacional, que não tomou uma atitude até agora contra esse desgoverno. E para completar, ainda tem Jair Bolsonaro, no dia de hoje, segundo a informação da CNN, pensando na ideia de criar um Ministério da Amazônia. Amazônia, que durante todo esse tempo aí esteve sob gestão lá do Ricardo Salles, que é outro negacionista, que fez a gente passar vergonha no mundo inteiro na questão ambiental. Agora vai ter um Ministério da Amazônia para botar o inapto do Eduardo Pazuello. Tudo isso para garantir foro privilegiado, porque sabe que o lugar de Jair Bolsonaro, o lugar de Eduardo Pazuello, quando acabar essa porcaria desse governo, vai ser no Tribunal de Haia. Vão ser condenados pelos crimes que eles estão cometendo contra a população brasileira. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Assista aqui o vídeo sobre os documentos que mostraram que o Jair Bolsonaro negou a vacina da Pfizer durante todo esse tempo. E deixa um like no vídeo e compartilha. E impeachment já chega desse desgoverno. Um abraço!